Salve Maria, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Nossa Sagrada Família. Antes de iniciarmos nosso momento de oração, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você receberá todos os dias as nossas atualizações e nos ajuda na evangelização. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje pediremos a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Reze agora comigo essa poderosa prece. Ó Senhora do Perpétuo Socorro, mostrai-nos que sois verdadeiramente Nossa Mãe, obtendo-me o seguinte benefício. Faça agora o seu pedido. E a graça de usar dele para a glória de Deus e a salvação da minha alma. Ó glorioso Santo Afonso, que por vossa confiança na bem-aventurada Virgem conseguiste tantos favores e tão perfeitamente provastes em vossos admiráveis escritos, que todas as graças nos vêm de Deus pela intercessão de Maria. Alcançai-me a mais tenra confiança para com a Nossa Mãe do Perpétuo Socorro e rogar-lhe com insistência me conceder o favor que reclamo de seu poder e bondade maternal. Eterno Pai, em nome de Jesus e pela intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro e de Santo Afonso, peço-vos que me atendeis para a vossa glória e bem da minha alma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amigos, terminamos aqui mais um momento de oração. Você que nos acompanhou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se que está logo abaixo do vídeo. E venha fazer parte desta família de fé e oração. Eu espero você amanhã para mais uma noite de oração. Que Deus abençoe você. E venha. E venha filtered-se lágrima... E venha.